A série abordou questões sociais relevantes da década de 1970, como a Guerra do Vietnã, os movimentos pelos direitos civis, e a cultura e piu porão da Casa dos Vormã, era o local onde os personagens se reuniam para fumar maconha, apesar de nunca ser mostrado explicitamente durante as filmagens, os atores costumavam usar patins, para se movimentar rapidamente entre os cenários, pois a Casa dos Vormã, era filmada em um estúdio separado do resto do setembro Tati e 70 segundos Sou, foi elogiado por sua trilha sonora, que apresentava músicas icônicas dos anos 70, incluindo artistas como Lady Zeppelin, Tio e Pink Floyd.